Já vou destacar um outro assunto importante aqui com o Bagnet, um outro assunto também revoltante. Você que é pai, você que é mãe, sabe muito bem. Não tem nada mais valioso pra gente do que os nossos filhos. Hoje de manhã mesmo, eu tava lá com o Joelzinho, ele falou, papai, quando que eu vou poder dormir na casa de amiguinho, né? Porque a gente não deixa, sabe? A gente criou uma regra e tal. E eu falei, ah, vai ter que esperar um pouco. Ele falou, por quê? Porque você é a coisa mais preciosa que a gente tem. Você é a nossa joia. O Bagnet é pai de duas meninas lindas também. Duas meninas maravilhosas. E sabe muito bem do que eu tô falando. São as nossas joias. Não tem nada que vale mais que isso. Absolutamente nada. Independente da idade. O filho, a filha, quando já nasce ali, você já tem um vínculo impossível de se desfazer. É um sentimento único. Imaginem um casal em um hospital. Nasce uma joia como essa, ó. Pode colocar na tela cheia. Nasce essa joia aí. Essa joia vem ao mundo. Ou seja, antes mesmo da gente já explicar melhor essa história, eu já faço até uma colocação aqui. Como nós vivemos em um país maluco, em um país violento pra caramba, o cidadão com poucas horas de vida já nasce sendo vítima. Não é? Porque sequestraram essa bebê. Entraram no hospital, meteram a mão na criança e, ó, linha na pipa. Vai embora. Agora, essa história, ela se torna mais inacreditável ainda pela facilidade com que a pessoa entrou no hospital e mais ainda pelo perfil da sequestradora, sabe? Quando eu tomei conhecimento hoje, cedo desse caso, com o Bagnet, já pode pôr a taja aqui, por favor. Já pode colocar a taja. Eu fui ficando curioso no caso, a gente foi conversando e tal, e não tinha alguns detalhes que temos agora. Principalmente, viu, Bagnet? O perfil da sequestradora. Tem uma imagem que eu já vou pedir pra gente puxar. Essa aqui é a sequestradora. A imagem do circuito de segurança lá. O circuito é esclarecedor e o Bagnet já vai explicar pra gente o que ele mostra. Bagnet, querido, uma ótima tarde a você. Um prazer sempre te receber aqui, viu? Bom trabalho pra você. Boa tarde pra você, Joel, pros amigos do Brasil Urgente. É isso mesmo, né? Você tava falando aí que os filhos são as nossas maiores joias. Imagine você, depois de nove meses aí, né? À espera do nascimento da criança, três horas de vida e essa bebezinha foi raptada dentro de um dos principais hospitais aqui da cidade de Uberlândia, no Triângulo Mineiro. Choca ainda mais essa história porque a mulher aí, então, que fez o rapto é uma médica de 42 anos. 42 anos, tá certo? Ela, que é servidora desse hospital federal, também atende na cidade vizinha de Itumbiara, Goiás. E num prazo, em menos de 40 minutos, Joel, pra ser mais preciso, em 37 minutos, ela chega no próprio carro, estaciona, consegue burlar aí, então, a segurança do hospital e depois sai com essa criança debaixo do braço e foge como se nada tivesse acontecido. Então, uma família, depois de nove meses de gestação, a maior felicidade dessa família, em menos de três horas, perde a filha. Inete, eu tô mais curioso ainda pra saber onde que a polícia encontrou essa criança, quantas horas depois, onde tá essa sequestradora agora, qual era o objetivo dessa sequestradora? Iria ficar com a criança? Iria vender a criança? Ou seja, tem muito ainda a ser esclarecido. Põe o circuito, por favor, na tela cheia, no circuito ali que o Bagnetti explicou muito bem, aparece o carro da neurologista. Olha só, a sequestradora é médica, neurologista. Parando o carro, ela desce e depois ela retorna com a criança, acho que dentro de uma mochila. Já suba a trilha, por favor. Pode subir a trilha. Depois do intervalo, nós vamos seguir nesse assunto. Tem muita coisa ainda pra entender desse assunto terrível, absurdo, que deixa pais e mães, pais como um todo, abismados, assustados. E não tem como ser diferente.